Fala aí galera, tudo bom com vocês? Tranquilo, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa aquele like meu, muito obrigado a todos os inscritos. Estamos aqui fazendo um blowout da irrigação, que é a retirada da água do encanamento da irrigação e eu quero mostrar para vocês, tá bom? Já está querendo escurecer, são exatamente, deixa eu ver aqui, 4h30 da tarde, gente, está escuro, dá uma olhada aqui para vocês verem. Está aqui a nossa caminhonete. Olha a quantia de folha que tem, gente. A gente está nessa propriedade aqui, nessa casa, o compressor já está trabalhando ali, sabe? E eu vou mostrar como que funciona agora. Aí galera, fazendo aqui o blowout, que é retirado da água dos canos, da irrigação. A gente espera sair toda a água, ou boa parte da água das cabeças, de cada cabeça, sabe? Aqui mesmo só está saindo o ar, olha. Aí aquela lá da frente, lá está saindo a água ainda, então a gente aguarda para poder sair toda a água. Esperar um pouquinho. Olha a quantia de folha aqui que está caindo, gente. Olha, essas folhas aí das árvores caem tudo. Grande propriedade aqui. Esse aqui é o compressor. O compressor está ali, eu já vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, eu vou desligar essa válvula e vou ligar a próxima. Vou ligar a próxima aqui. Esperar ela desligar. Ela tem que desligar no caso. Isso, desligou. Agora eu vou ligar a próxima aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui são quatro cabeças. Aqui, olha. Está gostando. Olha, tinha até grama aqui já. Cabeça soma no meio da grama. Agora, eu vou desligar ela. Vou acabar de tirar a água lá. Ela tem que sair boa parte da água, senão congela. Porque aqui neva, né, gente? Então, se acaso nevar, congelar o chão, essa água congela. E o que acontece? Essa água, ela expande dentro do cano. E com essa expressão do cano, ela estoura. Ela estoura toda a irrigação, sabe? Toda a água do cano. Aí é prejuízo. Então, por isso que a gente faz essa retirada da água. Que é o que a gente chama aqui de blowout, né? Agora eu achei aqui, olha. Não estava achando. Aqui é spray, olha. O chão de cabeça já é spray. Não é que nem aquela outra que joga longe a água. Aqui já joga menos, olha. Ó, sprayzinho. Já tem mais ar. Aqui já tem mais água, está vendo? Olha aí. Aguardar que começa a sair o ar aqui. Ó, tem mais um aqui, olha. Nós vamos estar saindo água com ar já, olha. Mais um pouco já está bom. Essa daqui está saindo mais água. E, como eu falei, se deixar essa água acumulada dentro do cano, aí quando neve, que congela o chão, essa água que está dentro do cano, ela vai expandir. Fazendo com que o cano comece a estourar, né? É igual você deixar uma garrafa aí de água, é uma garrafa cheia de água de dois litros no congelador da geladeira e ela não vai ficar no mesmo formato. Ela já dá aquela estufada, né? Vamos ligar a outra lá que já está na hora. Até eu chegar lá, já saiu toda a água daquela e a gente vai para a próxima. Bateu o chão ali, olha. Vamos ver. Essa é a terceira. Fechei. Agora eu vou ligar a quarta. Olha, ligou. E acionou aqui, olha. Lá na frente. É a primeira que começou a sair o ar. Aí a água está vindo aqui. O final da linha é naquela última cabeça. Tem mais um aqui. Então sempre a água vai sair aqui por último, né? Olha. Aí está me morrendo. Por enquanto só está saindo água, está vendo? A gente aguarda até sair a água. É bem legal. Um trabalho, assim, fácil, rápido. É bem prático, está vendo? Lá na frente está saindo praticamente só o ar. Esperar um pouquinho. Então, pessoal. Esse é um dos nossos trabalhos que a gente faz, o landscape. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E deixa aquele like, tá bom, gente? Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend